Você está com a TV Pinhuí. Oferecimento Estalo Supermercado. Sua família merece o melhor. Vamos seguindo. Nossa próxima homenageada foi apontada pela opinião pública, incluída na nossa lista pelo magnífico trabalho que desempenha há 22 anos. À frente do cartório eleitoral da comarca de Pinhuí. E certamente você já descobriu que o nome dela é Nélia Mota, que por sinal, neste momento, se acha de licença para tratamento de saúde em Belo Horizonte. Não é a primeira vez que Nélia é incluída na lista das mulheres que fazem a diferença em Pinhuí. E por todas as boas razões que a opinião pública sempre reconhece nela. Aos 49 anos, Nélia Mota é uma exemplar servidora pública do Poder Judiciário Federal. É analista judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e chefe do cartório eleitoral de Pinhuí. Há mais de 20 anos, desde junho de 1996, tem sido a cabeça que planeja, supervisiona e gerencia os processos eleitorais do município de Pinhuí. Nélia Mota, portanto, ela que deseja dar vida apenas a oportunidade de fazer o seu melhor. Mais uma vez recebe o merecido e carinhoso aplauso da comunidade Pinhuí. Música 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 Música